Música No modice de hoje, o novo pra quem gosta de novidade, a volta da calça clochar, que me perguntaram tanto por aí se eu tinha gostado ou não. Bom, às vezes eu gosto, às vezes eu acho que é uma calça meio assim, de mãe, dos anos 80, mas é claro que eu vou acabar usando, né gente? Porque tem modelos de linho, modelos em jeans e pro verão, pro ambiente de trabalho, nada melhor. Bem-vindos ao modice, que é pura novidade hoje. Esse modelo de calça que é tão controverso, né gente? E que o pessoal da moda já tem usado há algum tempo, a gente pode perceber que ela tem a cintura alta, isso valoriza o corpo de muitas mulheres, não só das mais magras e de quadril estreito como eu. Ela pode ser mais curta como esse modelo que eu tô usando e ter essa barrinha italiana que a gente vai acabar usando com escarpãs, com oxfords, com aqueles mules que são bem novos e ainda com sapatilhas. Podem ser usados também. Esse meu modelo de sapato, Betão, dá um close aqui, é original dos anos 80, que foi muito usado com esse tipo de modelo. O linho, hoje mais suave do que naquela época, é um tecido eterno. Dez pessoas me perguntam, ai, amassa muito, Fernanda, fico meio sem jeito de sentar, levantar, me movimentar com um tecido como esse. O que que tu acha disso? Linho, gente, é um tecido maravilhoso pro verão. E ele amassa sim, porque é uma fibra natural. Ele tem pouco poliéster, que é o tecido que vem das fibras artificiais e por isso ele não amassa. Como é uma fibra natural, vai amassar sim. Quanto mais amassar, melhor é a qualidade do linho. Então, não tem problema nenhum. Linho amassado é garantia de qualidade. Não tem problema, pode usar. E agora, me sentindo a própria Cocô Chanel, na década de 20, quando ela se inspirou nos marinheiros da marinha francesa e trouxe pra moda. Essas listras que sempre nos iluminam e nos favorecem e ainda nos dão esse ar chiquérrimo, né, gente? Eu trouxe também duas possibilidades de calçado. O clássico escarpão pro ambiente de trabalho ou até pro jantar, pro happy hour, aquela coisa toda. E essa sandália, que é uma espadrilha, podemos dizer assim. Ela é emborrachada, né? Ela não é de corda, mas ela tem essa linguagem da espadrilha. Que tem essa corda chiquérrima. Pra quem gosta de um pouco mais de conforto. Pro dia a dia, pras férias, ela é bem poderosa, né? A gente tem um saltão. Vou levantar pra vocês darem uma olhada. Que combina bem com essa calça, que eu até coloquei um pouquinho pra dentro. Porque a camiseta é cropped, mas não é tanto, né? Não é aquele cropped de guriazinha, né? E o cinto, eu fiz esse charme. Que ao invés de colocar ele comportadinho, eu só amarrei. Que isso é truque, né? E o chapéu eu coloquei porque eu quis. Então, gente, essa calça aqui. Se tu tá procurando aquela calça preta, porque uma calça preta boa. Boa! É uma busca eterna na vida de todo mundo, né? Mulheres, homens, porque calça preta. É aquilo. E a gente tá sempre atrás. De uma que nos vista bem. E que nos dê, assim, aquela elegância, né? Aquela distinção. Tanto pra gente frequentar o ambiente de trabalho, como os outros ambientes da vida. E nos sentirmos seguros e naturais pra enfrentarmos a vida, né? Essa calça aqui é de enfrentar a vida, podemos dizer assim. Ótima! Já vem com cinto. Dá pra usar com esse tipo aqui de sapato. Dá pra dar pinta aqui com escarpão. Mortal, né? O escarpão. Adorei. Este look, eu dedico à minha mãe, que sempre quis me ver assim. Mas é difícil, gente. Não sei porquê. Mas eu não sei me vestir perfeitamente assim. Essa aqui eu deixei as produtoras escolherem. Olha como fica bom, né? A gente se transformar de vez em quando. Que roupa linda, né? Roupa assim, chique, distinta, né? Sem chapéu, sem óculos. Simples. Mas digna, né, gente? Às vezes a gente precisa, sim, vestir com uma dignidade, um elã, uma simplicidade chique que só o design atual nos proporciona. Olhem, observem bem. Porque poucas vezes vocês me verão assim. Estilo Dona Joyce, da novela. Olhem para esse sapatinho que nos remete à corte do Rei Sol Luís XIV, no Palais de Versalhes. Olha se não é tudo. Daí o jeans, a gente dobra. Para ele ficar com o ar. Primavera, verão, 2018. Esse jeans também tem um cinto. E ele tem a cintura alta. Porque tudo agora tem cintura alta. E valoriza o corpo curvilíneo das mulheres, né? Tudo bem que eu não sou nenhuma curvilínea. Mas que dá uma ajudinha, dá, né? Melhora. E essa blusa fluida, nesse tom vermelho carmin. Dessa seda maravilhosa, né? Que facilita os movimentos. Isso aqui para um fim de tarde, né, gente? Maravilhoso. 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 Tchau, tchau.